Oi gente, chegamos para anunciar mais uma aula de educação física que acontecerá na próxima sexta-feira. Pois é, segunda série. Não percam essa aula que será demais, Mara. Opa, eu estarei presente, será demais porque eu acho que temos prática aí. E vamos de habilidade, identificar as capacidades físicas que podem ser desenvolvidas em ginásticas de academias. Olha, vai ter prática. Exatamente, então já se preparem, tenha um ambiente aí, ó, bem propício para que você possa se movimentar um pouquinho, porque nós iremos nos divertir. Beleza? Espero vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho